Mídia Goals E aí galerinha, Wagner Lima de novo na área trazendo pra você aqui no Mídia Goals o nosso já famoso, tradicional e caliente duelo de narradores Luiz Penido vs José Carlos Araújo Geralmente depois que acabam os gols você vai embora sem dar tchau pra mim, eu fico muito chateado Por isso que eu peço pra você assistir até o final, porque tem novidade sim, até o último milésimo de segundo do vídeo Mas pra prevenir, né, eu sei que você sempre tá na correria aí, então já vá deixando seu like agora no vídeo, tá garotinho? E siga-nos também nas nossas redes sociais aqui, ó, Facebook, Twitter, Instagram, é tudo Mídia Goals facinho pra você E se você caiu de bobeira nesse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, para de marcar bobeira, se inscreva e ative as notificações do nosso canal Fazendo isso, eu mostro sempre pra você, aqui no Mídia Goals, o nosso duelo de narradores Agora, porque o contra-ateca é perigoso, era do Rafinha, Rafinha no comando, a bola devolvida outra vez, agora pra ele Lá vem chegando o Rafinha, vai tocar, limpou, clareou, ele bate bem na bola, passou no primeiro, atirou, entrou Goals do Cruzeiro Rafinha Cara com o goleiro, informando na Sem Saúde Quando agora a virada foi do Guerreiro, bateu na zaca, entrou Gol Mídia Goals Gol Do Flamengo Guerreiro No que ele chutou, triscou na zaca, ganhou efeito, matou o goleiro E foi no fundo do baguante, Guerreiro, Guerreiro, camisa 9 Empata o jogo, aos 39 agora, tudo igual Flamengo 1 2 0 Também o 1 Vem pro Mancoejo, vai na entrada a grande área, tá na hora do gol Alain Patrick, agora o Mancoejo colocou, entrou Gol Vim pro Mancoejo Vim pro Mancoejo Gol Do Flamengo Está gostando, está arrepiando, ainda não? Então aguenta mais, ó Aliviando a carga, o time do Cruzeiro, bola para o Rafinha Ele mete na frente, solta a bola perigosa A Bila deixou passar, caiu para o domínio do Rafinha Dominou, pé direito, apontou, atirou, guardou Gol Gol do Cruzeiro Cruzeiro Rafinha Cruzada, a bola para dentro da grande área O Matou, girou o corpo, bateu no ângulo, guardou É gol, é gol, a bola está lá dentro Eu estou feliz nesse momento Gol 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 do Flamengo Gol do Flamengo A bola na entrada da área Ele recebeu, sentiu a marcação dos zagueiros Tentaram a vinta e era complicado Percebeu a brecha e colocou no alto Recebeu na entrada da área Guerreiro, girou, bateu, guardou Solta, deixou a bola para o Diego, calibrou, empurrou o Alan Patrick Arrumou, para o banco, peixe o lavado, guardou É gol, é gol, a bola está lá dentro da igreja Flamengo Flamengasso, é tudo o nosso Mengão, queridão, amadão É Flamengasso, queridão, é Mengão na veia, é Mengão no coração É Mengão da virada, aos 44, Manquejo recebeu a bola Falhou a marcação do Bruno Rodrigo, ele colocou com alta categoria No ângulo, com precisão cirúrgica, com luxo, com requinte, com categoria Com a garra e com a classe do Mengão, queridão, que mora no coração Explode essa nação, 40 milhões vibrando no Brasil inteiro Não vejo o Flamengo vir o jogo, na hora de acabar, não dá tempo do Cruzeiro virar É o gol do Mengão, Mengão, é queridão, eu te amo de montão Vestido pro negro, não tem pra ninguém Flamengo vir o Flamengo vir o Flamengo vir o Flamengo Tá de boa, Mengão, queridão, vai bem, obrigado, ganhando o jogo, Mengão, dois, apenas um. Fala a verdade, quem te arrepiou mais? Só vale escolher um narrador, escreva aqui embaixo a sua opinião. E agora eu quero que você encarne um bom batedor de falta e acerte o ângulo aqui no cardzinho, você clica e vota no melhor narrador deste duelo. Deixe seu like, por favor, não se esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante para nós, para o canal Media Goals. Se inscreva também aqui no nosso canal se você ainda não fez isso. E também passe pelas nossas redes sociais, tem o Twitter, tem o Facebook, tem o Instagram. Eu quero ver você lá também dando seus pitacos. Tá certo? Por hoje é só, pessoal. Tchau, fui!